Hoje, nas novelas da tarde do SBT. E que elas possam denunciar sem medo os abusos aos que muitos clientes as submetem. Gostaria que alguém oferecesse opções de emprego para essas mulheres. É troca de farpas. Aqui está a cópia do vídeo do Otávio com a Júlia. Temos que entregar de uma vez para uma emissora de TV para exibirem. Assim a gente garante que o Otávio nunca vai se tornar prefeito. Hoje, 7 horas. Últimos capítulos de A Desalmada. Tchau.